E aqui eu vou começar a gravar um vídeo de Brawl Stars, só que esse aqui vai ser meio que um Brawl Stars daqueado Tipo Brawl Stars daqueado no Mozoi Ali, que todo mundo fala que é legal como Mozoi Ali, os Brawl, os Clash, o Clash Plus, etc Meio que esse aqui chama ReBraw, dois scripts meus jogaram comigo, só que eles não jogaram Eles testaram e não gostaram, mas eu gostei porque eu baixei outro mod Que faz que todos eles sejam diferentes, com especialidades muito legais Eles atiram diferente, são muito mais divertidos, então agora eu vou começar a jogar, então Vamos lá galera Então galera, aqui estamos aqui, testando o ReBraw, o nome dele é ReBraw mesmo, assim Então ele vai ser bem divertido Olha que legal galera, o tipo dele é assim Tem muitos tipos de causas, essas coisas, vamos ver se funciona Tem que ver se as pessoas fazem Se não der, eu tento outra hora Não deu, então já volto galera Já vou Aqui galera, aqui ó, vamos lá, vamos lá Esse aqui, eu vou tentar o homem esposo mesmo, normal, essas coisas, com um chapadão da vida Queria tanto poder jogar Queria tanto poder jogar o carro cibernético, só que não dá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vai para lá, mano Vamos lá Vamos lá Que estranho isso daqui, é bem estranho Não me deixou, não entendei, não entendei o que eu falo, parece Espaçou no clube como se fosse nada, vamos de novo É o primo, opa, como é que tá a vida e matou eu, como se eu fosse uma merda E lá já dentro, ai esqueci que esse pai cresceu, peraí Vamos tentar com outro brawler, o Dana Mike Dana Azul, Dana Azul O engraçado é que quando ele atira, ele tira pra qualquer lado Tchau 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 E aí ah e aí tá valeu ainda não vai que desculpa cadê ó esse bucho é esse bucho Vamos testar ele e ver se ele é pelão caparanda Engraçado Cara, ele faz um barulho do Brock Ah não Pareceu Ai, muito apelão Então vou tentar fazer com o meu Brock Aqui, ó O Brock Tá na área Só aqui, esse aqui, ó Vamos lá, galera Galera, peço pra vocês que deixem o like Compartilhem esse vídeo pra gente bater logo 200 inscritos antes de abrir Faltam só um, só falta mais um pouquinho Vamos lá Tiro Meu, que hackeada essa poxa Essa coisa Olha isso aqui Tô, 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 tô Ah, que eu tô lento Que eu tô lento, rapaz Que isso? Tem um bichão aqui Eu não acerto ele nunca Ai! Tira, mãe! Boa ideia minha Vou pegar o bo Israel, galera, peço pra vocês Me inscreverem no like, porque E se ver esse vídeo bater 10 likes Tem uma promoção ali no Brawl Stars Que Que tá meio que 59 gemas Por 2200 aplicadores De fichas Então pra mim comprar ela Peço que vocês deixem likes nesse vídeo aqui mesmo Pra me ajudarem muito Eu agradeço vocês E se esse vídeo bater 5 likes Eu faço outro vídeo sobre esse Rembrow E se bater 10 likes Eu faço outro vídeo Eu faço um vídeo de calça do Netflix Eu faço Olha, eu faço Que bo... Que roubaram, minha Sai, 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 sai Sai, sai, sai 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 Tem uma pene aqui Sai Que isso Ah, se quer ir mesmo Eu vou usar vocês O mano, pode ir lá pra baixo Que eu tô gravando Se vocês Por favor Finge que minha mão tá aqui Ai, esqueci dessa história Que ela é muito pelona Que braula Que braula que eu posso ir O corvo Só que esse corvo não Vai ser Por que doce corvo? Que lindo Vocês que criaram Ah, galera Já vi aquele corvo ali Aquele braula O azarinho Acho que ia me matar Mas amanhã não Eu não deixei mesmo Ai, esqueci Eu não sei Que corvo chato Corvo contra corvo Quem ganha corvo Mas qual corvo? O mais bonitão Ele passa pela parede Fala que ele não passa Ostras Ai, era o que eu faço Tá fuma Eita, lastira Pulei nele Ô, divertido, hein Agora eu vou testar O robô Galera, posso até baixar O hackeado O outro hackeado Pra poder jogar No calço doméstico Só vocês me falarem Que eu faço Pra vocês O azarinho Sai Sai, sai, sai Eita, virou Meu Deus O azarinho Ô, robô-chefão Galera, vocês sempre Aquele robô-chefão Quando ele tá pirado Olha agora, galera O que eu faço O que eu faço É legal O que é isso? Filha da mãe me matou Amassou, tem brau e louco nesse jogo Galera, tô quase subindo pros 12 mil troféus O que é isso? 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 O cara quer vir mesmo, mas já tem, oh, oh, o que foi, eita, o tiro foi até o além, ah, só tem um pirâmide, ah, cara, só não vai parar nunca, ah, só tem dois aqui, eita, o tiro foi, não vai parar, ó, o que é isso tem dois, oizou a zero, estou a botar aqui, então, eu vou terminar o vídeo por aqui, eu vou deixar para vocês que compartilhar esse vídeo, que me ajudem a picar meus inscritos, porque eu quero muito bater logo, E primeiro bater nos 200 inscritos Porque estamos perto Só mais um pouquinho A gente vai conseguindo Então galera O vídeo é ficando por aqui Eu peço pra vocês que compartilhem Isso tá ficando muito divertido Amanhã tem outra continuação desse vídeo Tem outra continuação do vídeo Vai ter outro vídeo novo Então eu peço pra vocês compartilhem o vídeo Então eu só peço isso Então eu peço isso Então eu peço isso Até mais galera Tchau Tchau